Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para trazer mais um vídeo de piadas para vocês aqui no canal, hein? E hoje a gente vai trazer piadas sobre as mulheres, exatamente. Então, fique aí até o final. Já se inscreva se você não é inscrito, deixe aquele joinha também no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Combinado? Então é isso aí, vamos lá para as piadas? A mulher reclama, Evandro, sabe quanto tempo você não me procura? E aí o marido responde, só me faltava essa agora, você virou Pokémon? O significado da palavra TPM, todos os problemas misturados, tendência a pontapés e murros, temporada proibida para machos, tocou, perguntou, morreu, tente no próximo mês, toda paixão morre, tô pirada mesmo, toda opressão masculina, tempo para meditação, totalmente pirada e maluca, tendência para matar, tem parceiro melhor, tire as patas moleque. Outro dia, o marido chega em casa, todo tenso, revoltado contra a mulher, e já vai logo falando, olha, acabei de saber que você está me traindo, confesse? Com quem você está me traindo? Aí a mulher disse, que isso, meu amor, que fúria é essa? Você nunca foi radical assim? Ele, sim, mas agora eu resolvi ser, eu quero saber agora, diga o nome deles, diga tudinho, um por um. Aí a mulher disse, calma, meu amor, para que tudo isso? Tem gente que você nem conhece? Uma mulher chegou no hotel, fez o check-in e pegou sua chave e subiu para o apartamento. Cinco minutos depois, ela retornou à recepção, revoltada, indignada, dizendo que ia embora. Esse hotel é uma porcaria, nem papel higiênico tem? Aí o gerente do hotel pegou e disse assim, mas por que a senhora não avisou? Você não tem língua, não? Aí ela disse, língua eu tenho, agora não sou contorcionista. Uma loira que estava dentro de um barco, que se encontrava sob um belo gramado verde, né? E ela tem um remo em cada mão e rema com muito esforço. E é claro que o barco não ia sair do lugar, né? Outra loira ia passando e gritou de longe. Minha amiga, é por causa de gente que nem você que fala tão mal da inteligência das loiras. O que você merece mesmo é um bom corretivo. Eu só não vou aí te dar uns cascudos em você, porque eu não sei nadar, viu? Mulheres inteligentes. Em um congresso de mulheres, estava sendo discutido quais eram as mais inteligentes. As morenas, as ruivas ou as loiras? Uma morena subiu ao palanque e disse, Nós morenas fomos as primeiras mulheres a fabricar um computador. Todas as morenas aplaudiram. Então, foi a vez da ruiva. Nós, ruivas, fomos as primeiras mulheres a ir para a lua. A minoria ruiva aplaudiu. Até que uma loira subiu ao palanque. Nós, loiras, ainda não fizemos grande coisa. Mas já temos um projeto de sermos as primeiras mulheres a ir até o sol. As mulheres caem na gargalhada e uma morena lá do fundo grita, Se vocês forem até o sol, vão morrer esturricadas suas antas. A loira chega bem perto do microfone e se explica, Alô, é claro que nós vamos de noite. A mulher chega em casa bêbada, às três da madrugada. E o marido pergunta, Você se esqueceu que é casada, é? Ah, esqueci. Fui lembrar duas e quarenta e cinco e voltei correndo. Mulher sincera é outro nível, hein, gente? Agora você sabe, né? Porque Deus fez o homem antes de fazer a mulher. É porque uma obra-prima sempre precisa ter um rascunho, né? Você sabe quais são os quatro desejos de um homem? É ser tão bonito quanto a mãe dele acha que ele é. Tantas mulheres quanto a mulher dele acha que ele tem. Ter tanto dinheiro quanto os amigos pensam que ele tem E ser tão bom na cama quanto ele acha que é.